Bem no início, separei 500 gramas de rosquinha de chocolate. Aqui eu vou usar essa balança, porque aqui só achei rosquinha de 300 gramas. Agora bote aí duas xícaras de leite. Esse leite que estou utilizando é o de vaca, mas se você quiser usar o leite de boi, é com você mesmo. Não precisa sujar o liquidificador para fazer isso. Com a culé mesmo, tu espalha tudo muito bem e quebra as rosquinhas. Essa parte dói um pouco as mãos, mas quem já está acostumado a ficar muito tempo batendo só com uma mão direita, não vai sentir muito. Finaliza no final com uma colher e meia de sopa de fermento em pó. Adiciona na receita e mexe muito bem, mas não mexe por muito tempo para não ativar o fermento. Agora é só botar a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Mete no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutinhos. Enquanto o bolo assa, eu vou fazer uma cobertura. Mete aí na panela com o fogo desligado, meia lata de leite condensado, meia lata de creme de leite, duas colheres de sopa de achocolatado e uma colher de sopa de manteiga. Mexe muito bem com o fogo ainda desligado. Depois você liga o fogo e pode ser em potência alta mesmo. Espera ferver e quando ferver você pode desligar. Daí é só espalhar pelo bolo e finaliza no final com um pouco de granulado por riba. E depois é só mandar para o bucho. Eu sou o Carlos da Cozinha de Pobre e falo de Itabu na Bahia. Os ingredientes estão no comentário ou na descrição desse vídeo. Gostou da receita? Me segue aí, bebê!